O Boletão de Cadetes está em ação ao longo deste fim de semana, com a realização das duas primeiras provas da Taça de Portugal. Este ano, a competição é decidida ao cabo de quatro provas, num formato que junta todas as equipas de norte a sul do país, no total de 21 formações. Neste sábado, a freguesia da Enxara do Bispo em Mafra foi o local da partida, das primeiras pedaladas e da chegada da primeira prova da competição. O percurso de 59,2 km previa uma primeira parte de 44,7 km, até à primeira passagem pela meta, altura em que o Boletão entrava num circuito de 14,9 km, onde a quarta passagem coincidia com o risco de meta. A prova teve como protagonista principal Francisco Massa, da Elia Almínios Vila Galé Mato Cheirinhos, que atacou ao quilómetro 6 e nunca mais foi alcançado. Não foi porque o Boletão não reagiu, porque de facto houve essa reação, e foram muitos os ataques, mas sim, pelo ritmo vigoroso e persistente imposto pelo corredor da formação de Cascais. Ricardo Gomes, da parede de Fortuna, ainda chegou a rolar numa posição intermédia em busca da frente da corrida, mas sem sucesso. Percorridos os 59,2 km, Francisco Massa venceu destacado ao cabo de 1 hora 38 minutos e 40 segundos. Na segunda posição chegou o Rodrigo Afonso, da Tensais Ambiental Santa Marta, que nos últimos quilómetros saiu do Boletão e ainda ultrapassou o Ricardo Gomes, deixando o terceiro posto da geral para o corredor da formação perdense já a 37 segundos do vencedor. Esta prova foi dura, principalmente quando eu ataquei pensei que não conseguisse chegar ao fim. A partir de quando comecei a ganhar tempo foi totalmente diferente, em que achei que já ia ganhar isto e ganhei. E agradecer à equipa, a todos que me apoiaram, pais, família. O ranking da taça é reflexo da classificação da etapa, com Francisco Massa em primeiro com 75 pontos, mais 10 do que Rodrigo Afonso e mais 15 do que Ricardo Gomes. Coletivamente o triunfo foi da Elia Alminius Vila Galema de Cheirinhos, à frente da Tensais Ambiental Santa Marta e da Paredes Fortuna, segunda e terceira respectivamente. Armando Gonçalves, presidente da União das Freguesias da Enxara do Lispo, Gradil e Vila Franca do Rosário, estava agradado pelo acolhimento do Boletão de Cadetes. Tenho um agradecimento a fazer, eu quero fazer primeiro que nada aos ciclistas, porque foram eles que proporcionaram o espetáculo, os ciclistas, os clubes que vêm cá acompanhar os ciclistas e toda a gente que se deslocou aqui. Depois um agradecimento mais institucional à Associação de Ciclismo, à Federação de Ciclismo e a todos os nossos patrocinadores, quer a Câmara de Mafra, quer todas as outras empresas que nos permitiram elaborar este evento. E apesar do tempo ter algum evento, nós tivemos hoje um dia espetacular e correu tudo muito bem. Também na ótica da organização, se tratou de um evento de sucesso. Foi uma tarde espetacular, quer para os miúdos, para equipas, para a organização, acho que no todo foi espetacular. O ano passado nós tivemos aqui o apuramento, zona B. Eram menos miúdos, mas acho que foi uma boa primeira corrida, uma boa experiência para nós. Este ano tentamos elevar a fasquia, prova nacional, organização mais aplicada, acho que toda a gente sai daqui satisfeita e penso que para o ano está assegurado e cá estaremos para melhorar ainda mais. O percurso seletivo é um percurso duro, mas estamos aqui para formar campeões e para mostrar a toda a gente que é possível aqui na região Oeste fazer excelentes corridas. A Taça de Portugal de Cadetes prossegue este domingo com a realização da segunda prova, inserida no Grande Prémio de Grêmula, 50 anos, 25 de Abril. Tchau, tchau, tchau.